Bom galera, você que está aí acompanhando o nosso canal, nosso muito obrigado. Galera, hoje eu estou aqui com mais uma oportunidade e um ótimo terreno. Você que está à espera aí para comprar já um sítio formado, um terreno para tranquilidade e sossego, aqui na região de Esperantina, norte do estado do Piauí, galera. Mais precisamente aqui no Murici. Está uns 5km ali por cima da cidade pertinho, viu galera? Uma ótima oportunidade e você está adquirindo um sítio formado já, já botando fruta. O tamanho do terreno aqui, ele é 45 aqui de frente, uma região muito bonita, viu? 45 de frente com 40 de fundo, todo cercado, todo cheio de pé de fruta, já botando, com água, energia, bem pertinho da cidade, viu? Um sossego enorme, viu? A paz muito grande. Se você que interessa morar aqui na região de Esperantina, uma cidade boa, né? De 40 mil habitantes, povo acolhedor, esta é a oportunidade de você estar adquirindo seu lote para construir uma casa. Inclusive aqui já tem o começo de uma casa, né? Você pode dar continuidade à casa. Uma região muito bonita, da terra muito boa, viu? Para a agricultura. Você pode ver aqui, ó, do lado aqui, ó, do vizinho aqui. Tem uma plantação de milho aqui, ó. Vou mostrar aqui para você. Você que tem dúvida em relação aos legumes, olha, ó. Muito milho aí, ó. Milho bom aí, ó. Feijão, viu? Você sempre procura aí se dá legume, está aí, ó. A prova aqui que dá muito legume aqui na região. A terra é boa para legume, viu? E aqui é só natural, não tem adubação, não. Só plantado mesmo no chão mesmo, na terra mesmo. Isso aí, ó. Viu? A prova aí que a terra é boa para legume. E o terra é desse daqui, viu? O terra é ótimo em tamanho. Grande mesmo, para ser bem perto da cidade. O preço está bom. Vou entrar aqui para mostrar para você. Tem esses pés de podarca aqui, a madeira de lei, né? Madeira para móveis. Bem grande aqui na frente, ó. Isso também é bom aqui. Ajuda a esfriar o ambiente, né? Tem vários dele aqui, podarca, bem grande. Bem sombreado a propriedade. O curso só nasce para cá. Só nasce para cá. Que morro o Dari? É, Dari. É, pessoal. Ora, passa para cá. Vamos gravar o vídeo. Começar com o pessoal aqui que está nos assistindo. Pedir para o pessoal deixar o like. Comentário aí. Se inscrever no canal, se não é inscrito. Está aí a maravilha de terreno, viu? Com muitos pés de fruta, muitos pés de laranja. Aqui na cidade de Esperantina. É uma cidade muito tranquila, muito segura, viu? Graças a Deus. O índice de criminalidade é muito baixo, viu? Policiamento muito bom. Acho que tem circo aqui na cidade. Tanto na cidade, zona urbana, como na zona rural. No campo, né? Está aí a maravilha de terreno desse aqui. Que estamos mostrando para você. Aqui vem a água, aqui, ó. O terreno. Tem uma casinha. Tem umas bairros para porco. O rapaz criava porcos. Antigamente aqui, viu? Mas ele está vendendo aqui. Uma pessoa que quer trabalhar. Que quer repor sossego. Criar seus animais. Muitos pés de manga, viu? Inclusive já tem pés de manga que está botando já. Servência racha um sítio feito, viu? Nesses 45 por 40, é uma variedade de pés de fruta. Tem até pés de jabuticaba já botando, viu? Mais pés de podarco. Isso aqui, ó. Podarco. Viu? Um ambiente muito gostoso. Muito bom. Terreno. Aqui tem essa casinha aqui de apoio, né? Casinha aqui de cuidar dos animais. Ficava por aqui, né? Vendo aí. Onde tem os viveiros. Até para a pessoa chegar e passar algum dia, né? Enquanto constrói a casa maior. Está inteira à disposição. Aqui esse é pé de podarco. Vê esses pés de árvore grande aqui, ó. Enorme. É podarco, viu? É madeira para móveis. Podarco. Tem alguns lugares que está até proibido, né? Cortar essas árvores. Podarco. Aqui é a casinha, ó. Viu? A casinha aí. Tem um apoio. Ali passa a divisão. A cerca ali do lado do vizinho. Pé de manga. Pé de mamão. Pé de goiaba. Muitos pés de fruta já botando. Muita bananeira. A energia está ligada. A água está ligada. Tudo ligado, viu, galera? Se você chegar. Já tem esse apoio. Tanto na água, na energia. Como na casinha, né? Nessa casinha aqui que está para você se hospedar enquanto constrói. Que, inclusive, já está até iniciada a obra, né? Da casa, né? Vamos até aqui para o final. Tem uns pés de mamão que está muito carregado de mamão, viu? Os pés de manga. Não está na época da manga, né? Em novembro, para frente, começa a dar manga aqui, na região. Muito pé de ata, viu? Tem pé de romão. Inclusive, acabou agora a safra da romã. Tem até um aqui no pé. Uma zinha. Viu? Aqui os pés de mamão. Aqui o final do terreno dos 45. 40, na verdade, é. Pois é, meus amigos. Aqui uma ótima oportunidade de sítio, né? Um mini sítiozinho aqui. Aqui as baia para os porcos. As baia, viu? Você pode fazer uma criação de suíne. Engorda, né? Para vender os porcos. Negócio, né? A gente está assim meio gripada para o Darry. Coragem, Darry. Agora trabalhar, Darry. Mostrar aí. Terra boa para os nossos amigos. Terrenos bons. Esse aqui é um deles, viu? Maravilhoso o terreno. Mas uma maravilha que eu estou mostrando para vocês aí. Nossos amigos aí que estão pelo Brasil e mundo aí. Olha como está esse pé de goiaba aí, ó. Tem um aqui da baia dos porcos. Muita goiaba aí, ó. Olha. Aqui dá para você criar muitos leitões, viu? Muitos leitões. São um, dois, três, quatro repartimentos. Precisa fazer um reparo no teto, né? Mas isso aí é fácil, né? Porque o que mais tem aqui é a palha de babassu, né? Com babassu na região. Mas você pode mudar para telha, né? Que aí fica mais garantido. Marazilite ou outra. Qualquer telha, né? E aí é um sítio formado. Muitas frutíferas, né? Já plantadas. Se você queira vir para a região e já quer achar o sítio feito, aí galera, a oportunidade é essa. Se você quer comprar o terreno ainda plantado, aqui que dê, dá a redemorar, né? E essas aqui são boas. Acho que são tudo plantas nativas, né? Plantas... Não é aquela incesto, não. É tudo nativa mesmo. As mangas já estão botando. É um ótimo terreno, viu? O tamanho. O prantio. Já está tudo limpinho, tudo certinho, viu? Só no ponto aqui de... Dar continuidade à obra da casa, né? E ficar no sossego, viu? No sossego. Você já está comprando algo que já está feito. Mas só isofruir, né? Construir a casinha. Terminar de construir. E ficar de boa aqui no município de Esperantina. Muito pertinho da cidade, viu? Deve ser uns 5 minutos para ir para cá. 5 minutos. Vervazinho, né? Vervazinho. Você chega... Mais rápido, né? Mais rápido, né? Pé de ciruguela, viu? Pé de ciruguela. O lugar desse aqui é muito bom. Muito gostoso, viu? Aqui é o lado fundo, né? Tem essa quinta aqui de capim. Terreno e maior. Talvez quem comprar esse depois pode comprar até esse também, né? Pessoa vender. Quem sabe, né? Terreno aqui por todos os lados, viu? Todos os lados. É um bom, né? Para o fundo, né? Se você quiser aumentar, né? Se a pessoa quiser vender, você pode comprar. Galera, aqui nós estamos chegando no fim do inverno. Mas o clima está bom, viu? Choveu bastante esse ano, graças a Deus. Esse lado aqui tem as folhas do pé de caju. Né? Aduba até a terra, né? Aduba, né? E aqui você pode construir a casa. Dar prosseguimento, né? Na construção da casa. Tem essa área limpa aqui já, ó. A área limpa. Não foi plantado os pés de fruta. Mas o espaço aqui é para casa. O resto está tudo cheio de pés de fruta, viu? É banana, é goiaba, é laranja, é limão. Todo tipo de fruta que você pensar que tem. Serigoela. Rapaz, aqui botou mesmo. Foi no doze mesmo. Nas plantações das frutíferas, viu? E tem mais espécies de podarca ainda. Para enfeitar mais o terreno, viu? A casinha aqui, galera, ó. Viu? Ele começou a construir no teu prosseguimento. Não terminou, né? Mas você comprando, você pode dar prosseguimento e terminar. Aqui já tem... Para cá já tem aqui, ó. Os alicés que ele fez para cá, viu? Os alicés, ó. Colocadas as pedras. Pode dar prosseguimento. Maravilha, viu? Maravilha. Pertinho da cidade. Se você queira morar na tranquilidade, no sossego, é aqui, galera. Esperantina, viu? Aí. Está aí uma oportunidade de negócio. Muito bom negócio, viu? O terreno é grande. E já todo trabalhado, né? O rapaz trabalhou durante um bom tempo aqui para chegar aqui nesse sítiozinho aqui, nessa mini chácara. Ando aqui mais o Davi. É, Davi? Oi, senhor. O moribundinho é a casa deles aqui na floresta, no sítio, né? Só basta ter cuidado para não ser ferroado, né? Olha aí como é lindo. Esse pé de pó d'arco. Rapaz, a tranquilidade de sossego é enorme aqui, viu? Esse pé de manga aqui na entrada. Mais pé de pó d'arco. Tem essa madeira ali, a da cerca, vai parar a cerca, viu? E tem um tijolo já, viu? Tem um tijolo aí. E você dá prosseguimento na construção do, da casa. Tem que mostrar por fora. Ali tem a entrada da energia, viu? O portal da energia, já está ligado aí. Só transferir tudo, né? Tanto o documento com a energia. Aqui ele começou a fazer a cerca de faxina na frente, ó. Que ficou muito bonita também, viu? Aí você pode comprar mais uma madeirinha e terminar de fazer. De fora a fora, a cerca de faxina, né? Fazer o portãozinho aqui de entrada. Aí você tem a maravilha de sítio. Aqui na cidade de Esperitina. Maravilha. Lugar maravilhoso, viu? Pertinho mesmo. Vou mostrar um pouco pra ali, pra mostrar pra vocês. A estrada principal, né? Região muito bonita mesmo, viu? Se você quiser comprar, você compra um pedacinho do paraíso aqui. E o sossego, né? Aqui tem muitos vizinhos perto, viu? Aqui é uma fazenda, a casa do... Tem um empresário, que é... Dessa fazenda aqui. Empresário aqui na cidade de Esperitina. Aqui tem um tijolo, galera, ó. Pra prosseguimento na obra, viu? Isso aqui é um pé de cajá, mas tá cheirando, ó. Pé de cajá. Inclusive, deve ter no terreno ainda, viu? No terreno aqui, que a gente tá botando aí à disposição. Pé de cajá enorme, ó. Muita cajá, cheiro, ó. Muito cheiroso. Tá vendo? Passando o carro aí, ó. Passando o carro aqui, passar um pouquinho o carro. Aí, galera. Esse carro passar aqui. Esse carro passar aqui. Bem ali, galera, ó. Passar a estrada principal, viu? Aí já pertinho da cidade de Esperitina, viu? Tem uma casa aqui, o vizinho, ó. Aqui tem uma galinha aqui. Os pintos. Ela imaginou você nesse lugar, criando as galinhazinhas? Ficando na paz e no sossego? Olha, ó. Aqui o vizinho aqui tem muito pé de coco da praia, viu? Região de fazenda, sítio. Muito bom. Muito bom, muito bom. Aqui em Esperitina, viu? Você pode ver no vídeo aí, ó. Sossego e tranquilidade. É grande. Pois tá aí, galera. Mais uma oportunidade. Nós estamos levando até você aí. Agradecer a todos que assistem o nosso canal. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um. Cada dia só aumenta nossos amigos aí. Que acompanham o nosso trabalho. Muita saúde, coragem e fé em Deus. Tá aí eu daí pegando cajá aí, ó. Tem algumas cajá que já tá amadurecendo já. Tem muita cajá. Se você chegar aqui, você vai ter fruta pra comer já. Cajá e fruta pra comer já, viu? Rimou. Pois tá aí, galera. Um abração a todos. Fiquem todos com Deus. E até qualquer momento. Mais um anúncio aí pra vocês. Ah, sim. Lembrando que o rapaz aceita carro no negócio, viu? Se você tem um carro pra botar no negócio, ele aceita o carro, viu? Carrinho bom aí. Ele aceita, viu? Alla, viu, galera? É, viu? Boa! accommodate. Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau.